Música Policiais da Companhia Independente de Operações Policiais em áreas de Caatinga apreenderam duas motocicletas com chassis adulterados no município de Graco Cardoso. As equipes da Ciopac realizavam o patrulhamento de rotina no município quando visualizaram duas motocicletas estacionadas ao longo da via e resolveram averiguar. Mediante consulta veicular, os policiais descobriram que os números de identificação das motos estavam raspados. Além disso, também ficou constatado que as placas das motocicletas pertenciam a outros veículos. Os supostos proprietários foram localizados e informaram que os veículos foram adquiridos por meio de leilão. Eles apresentaram uma nota fiscal de arrematação com informações discrepantes e devido a isso, tiveram que ser encaminhados juntamente com as motocicletas para a Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto